Amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vem mais uma vez aí, seu amigo aí, Carlos Maggioli. Mais um vídeo aí, ó. Gostando, dá um like, se inscreva no canal e não esqueça de assinar lá o sininho de notificações. Vem com vocês aí, eu comprei aquele kit de borracha que fica no assoário do polo, entendeu aí, ó. Kit, tampão, assoalho, fox, polo, golfe, amaroque, passate, jeta, bode, etc, né. Eu comprei de uma empresa, essa empresa aí, ó. Carburgo, de lá de Santa Catarina. E um preço muito bom. Aqui no Rio, aqui, ó, mostrando pra vocês o valor. Valor, 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 aqui o valor, ó. R$25,00, entendeu? Mas o valor do frete foi R$16,00, entendeu? Eu fui na Altesi, é R$35,00 cada tampão desse, entendeu? Vou fazer um box aí pra vocês aí, pra gente ver se veio tudo certinho. Eles trabalham via Mercado Livre, entendeu? Aí eu vou fazer aqui pra vocês rapidinho. Vou abrir aqui e já tô voltando, hein. Voltando com o vídeo aí, né. Fez a abertura. Vem tudo no papel da Vox mesmo. Blástico da Vox direitinho, entendeu? Vem aqui, tudo direitinho. É original, peça original, com etiqueta. Entendeu? Vem tudo direitinho, né. É o kit, né, que eles falam, né. Muito show. Tá de parabéns aí. Fui muito bem atendido. Entendeu? E eu irei fazer a instalação. Mais à frente, irei fazer a instalação. Isso daqui é só um box, só pra mostrar, tá? O recebimento do material. Tá de parabéns aí, entendeu? E mais pra frente, vou fazer um box da... Vou fazer a instalação no meu carro. E vou mostrar como que é feito, entendeu? Direitinho. Valeu? Um abraço aí, vocês gostando aí, ó. Se inscreva no canal. E não se esqueça de assinar lá o sininho de notificações. Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.